Como é que está a sua vida com o trabalho? O que você faz atualmente? Eu vi que você fez um apelo pedindo oportunidades para voltar à cena. E você, justamente, você abordou um tema muito, muito, muito legal. Com 70 anos, você tem o espírito de 20, 30. E você tem o corpo sarado, o corpo saudável. E parece que você não está encontrando eco nesse apelo para poder voltar a trabalhar. Por que, Cadu? O que eu tenho a dizer é que eu não acho que haja nenhum problema para o ator que chegue à maioridade, vamos dizer assim. Eu acho que, durante a pandemia, houve uma retração geral na área artística, principalmente teatro, televisão, as novelas pararam, mas no tudo. E, junto com isso, eu parei também. Porque eu cheguei a fazer uma longa-metragem, que é o Niobe, que deve ser a mês que vem. E fiz um seriado no Sul, Chuteira Preta, já a segunda temporada. Durante esses três anos, foram dois trabalhos em frente às câmeras. E, de margem, com todos os procedimentos, protocolos, etc. É um momento natural. Não é porque... E aí até apareceu um hashtag, queremos os veteranos na TV. Eu vi o Estênio Garcia, que, para mim, é um excepcional ator de importância no Brasil, e indo à rede social e dizendo, poxa, me escala, estou precisando trabalhar. Eu falei, não é possível, o Estênio Garcia. E nós temos aí, não só eu, vários outros atores e profissionais que não estão encontrando trabalho. Mas isso não é um preconceito quanto a essas pessoas. Eu acho, no fundo, eu acredito, que é uma questão de crise mundial, de custos, porque as emissoras se retraíram, a TV Globo mandou mais de 300 embora, os contratos não têm mais exclusividade. Eu vivi boa parte da minha carreira com contratos de exclusividade. Quando eu não estava trabalhando, eu ganhava, de qualquer maneira. E, quando era escalado, eu ganhava 50% a mais. Então, era para que a outra minha emissora não me levasse para lá. E isso aconteceu com muita gente. E agora, você vê nomes como Antônio Pagunas, não renovando o contrato, não tem mais nome, não tem mais aquele que é protegido. Aquilo que está dentro da emissora, ele é utilizado o tempo todo. Ele não acabou o contrato, ele está fora. E isso mudou com a crise mundial. Então, eu acho que é um momento só que está acontecendo. Porque a carreira de atores é assim. Você faz criança, você faz o jovem, você faz o filho, você faz o amante, você faz o adulto, o pai, e você faz o avô. Se você está em forma, você faz o vovô garoto, que é o meu caso. Então, eu acho que é uma questão de, daqui a pouco, por uma hora que essa pandemia realmente se descipar, que o mundo voltar ao normal, ao normal financeiramente também, né? Que o dinheiro começar a circular, e isso vai passar. Eu tenho um projeto de um filme, que é o Armação Limitada, 40 anos e 35 anos depois, um roteiro maravilhoso, que vai tocar a família brasileira. E ele travou durante a pandemia, e a gente está retomando agora. Então, eu acho que é um momento que está passando. Agora, tem outra coisa no Brasil. Eles não valorizam muito os talentos do Brasil. Eles valorizam quando morrem. Aí, o Jornal Nacional dá, faz um clipe, etc. Mas, em vida, eu vejo pouca gente ser homenageada em vida. Que é o mais importante. Você receber essa homenagem. E não, não foi morto. Morreu, não é que você vai saber o que é o mesmo. Está certo? É verdade. O Cadu, talvez você não saiba a importância do seu trabalho, a importância do seu papel como homem, como ator, porque eu fico aqui imaginando, hoje, por exemplo, no teatro, quando eu abro o caderno de variedades do Estadão, às sextas-feiras, anunciando as peças, os filmes, os shows, eu vejo muita gente nova, e toda gente com capacidade, com talento indiscutível. Mas o que eu quero dizer é que, em termos de marketing, o seu nome é uma atração por si só. Por que você não procura um diretor, um empresário, alguns colegas atores, e monta uma peça? Porque, colocando lá no headline, Cadu Moliterno, você vai atrair, naturalmente, milhares e milhares de fãs. É, você tem razão. Agora, o teatro, ele também está num momento complicado, né? Não está num momento legal. É difícil você lotar um teatro hoje em dia, a não ser alguns stand-up, pessoal, porque fazer teatro e ganhar dinheiro, tem poucas peças que aconteceram e a pessoa ficar rica com isso. em uma varpe, tem alguns exemplos assim. E eu queria fazer um monólogo. Eu tinha, durante essa pandemia, eu montei o monólogo. Para ir subir ao palco sozinho e contar essa minha história, que a gente está contando aqui, a vida de artista brasileiro, né? Como é que é? Isso ainda está engatilhado. Vamos ver se eu consigo fazer. E uma outra coisa é fazer em dois em cena. que seria eu, o Hélio Johnson, por exemplo, que eu admiro muito, que é um ator espetacular, também tem uma peça escrita. Então, acho que é questão de momento, assim. Daqui a pouco acontece. Eu estou doido para montar, por favor. Fiz duas peças agora. O Raquel Mês e o Léguem aí, uma comédia. E o Lúcia é Um Casamento Feliz. E está em cartaz ainda, só que com o outro ator, num momento, que quando eu vi o estrear, eu estava ocupado numa novela, eu não podia fazer o personagem. Então, eu gosto muito de comédia. Eu acho que a pessoa sai de casa para se entretenir em entretenimento. entretenimento, né? Agora, ninguém mais... Antigamente, ia para rir drama, problemas de cabeça. Hoje em dia, é para rir mesmo, é para se divertir. Então, o seu super ao palco vai ser um comédia, se Deus quiser. E você conte conosco aqui para a divulgação desse seu trabalho quando chegar em São Paulo. E eu quero te agradecer muito pela participação na nossa resenha Bambambam de hoje. Dizer que foi um papo agradabilíssimo. já passou mais de meia hora, 35 minutos que a gente está conversando, e é o que você falou, é como a vida. De repente, não deu nem para desmontar a árvore de Natal, que está chegando outro Natal, brother. Quero te agradecer muito pela presença aqui nessa noite conosco. Obrigado. 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 Obrigado.